Ajudar ao próximo Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai fazer uma das apresentações mais bonitas Que nós temos do perfil E do perfil de um brasileiro Se nós escolhemos assim Personagens que podem demonstrar A coragem e a força de um brasileiro Entre todos que eu conheço pessoalmente Esse aqui seria sem dúvida nenhuma O meu preferido Pela coragem dele E pelo coração valente E por essa demonstração De que um homem pode superar todos os sonhos Pode superar todas as barreiras Ele simplesmente se chama O Cavaleiro das Américas Estou aqui à minha esquerda Felipe Massetti Leite Obrigado Henrique Esse é o personagem de hoje Que deixa todos nós embebecidos De ter orgulho de um brasileiro Não desistir nunca Esse é o perfil de um brasileiro Que todas as dificuldades que existem Nós temos sempre de ter otimismo De buscar a capacidade De enfrentar as dificuldades E superar as dificuldades A história do Cavaleiro das Américas Que é muito conhecida Essa é uma história que o Hospital do Amor Quer compartilhar com todos os nossos ouvintes Todo o nosso público De que nós temos também Motivo demais Para enaltecer A coragem desse brasileiro E o orgulho que nós temos dele Eu estou aqui com a Carla A Carla é a minha apresentadora predileta E uma querida que adora também Tirar a essência das pessoas Que trazem para nós um motivo de otimismo De garra, de luta E o Cavaleiro das Américas Que o Brasil todo já conhece um pouco a história Ele tem uma história muito bonita com o Hospital do Amor Ele tem uma afinidade com o Hospital do Amor De coração Nada de... Nenhum motivo maior que não seja por amor E por coração Então Olha, Felipe Nós estamos E temos de anunciar também Que antes dessa... Que hoje é um dia tão importante Nós estamos gravando Que hoje o Felipe veio Para fazer uma palestra Para mais de mil colaboradores nossos Sobre autoestima Sobre o valor De ser guerreiro O valor de... De superar as dificuldades Para mostrar o otimismo Que nós temos de ter Para buscar ajuda Para a gente superar a dificuldade Que a tabela SUS está congelada há 22 anos A saúde pública é desprezada A saúde pública é desrespeitada A saúde pública... Nenhum servidor E nenhum homem no poder se trata por ela Então qualquer coisa Está bom demais Então é muito triste as histórias Mas a nossa luta também é muito difícil Você conhece bem a história E por isso eu e a Carla Vamos te entrevistar Para as pessoas conhecerem Como é que uma pessoa pode Imaginar que é possível Sair da... Sair da... Daquele ambiente mais seguro Que é o seu... A sua cidade O seu estado E aí superar vários estados Depois superar vários países De passar por lugares que nunca... Ninguém imaginaria de passar Nem de carro Nem de avião E você passou a cavalo Então é uma história bonita Para a gente contar E que nessa história Em tudo que ele fez Ele sempre carregou com muito orgulho A bandeira A marca do Hospital do Amor Então veja a familiaridade Que nós temos com ele Então Felipe Queria que você começasse o programa Contando Como é que foi essa coragem sua Imaginar de vir de Calgary Que é um dos rodeios mais importantes Da... Acho que é Entre Estados Unidos e Canadá Sem dúvida nenhuma Para mim Eu já fui Eu acho que É um dos rodeios mais Empolgantes E mais De dimensão maior também Como é que foi essa ideia Para você Só se for contar tudo Em quatro blocos aqui Vai ficar um... Vai dar dois programas Mas tenta mostrar Como é que nasce Essa coragem em você Com certeza Primeiro obrigado Pela oportunidade de estar aqui com vocês Assisto o programa Sou fã E sei da importância De estar levando aí Essa mensagem Pelo Brasil afora É... Tudo começou com um sonho Né Henrique Eu acho que como O hospital A sua história Da sua família A gente está aqui hoje É... Por um sonho né E... Só que com um sonho Acompanha o medo também né E você falou de coragem né O John Wayne tem uma frase Muito legal que é Ele fala que é Coragem você está morrendo de medo Mas a real seu cavalo Da mesma forma né Ou seja Coragem todo mundo tem É... Medo todo mundo tem Mas você tem que ter Que ter a coragem Para dar aquele primeiro passo Quando eu era criança Meu pai lia um livro Para mim de um suíço Que viajou a cavalo De Buenos Aires Na Argentina Até Nova York Em 1925 Meu nome dele era Em Tifoli Com dois cavalos crioulos Chamavam Mantia e Gato E a gente sempre Meu pai sempre gostou de cavalo Sempre mexeu com rodeio Com laço E eu lembro que eu era criança No meu petiço Aqui no interior de São Paulo Imaginando que era o suíço né Nadando nos rios Com crocodilo Chegando nos Andes No México Não sei porquê Mas sabe Levou minha imaginação Para aquele lugar Essa história E aí com nove anos de idade Minha família acabou mudando Para o Canadá Minha vida mudou Completamente Comecei a laçar bezerro lá Nos rodeios Sempre que eu tirei o cavalo E foi uma coisa muito gradual Sabe Aquele sonho de criança Começou a ficar cada vez mais forte Porque para você As pessoas entenderem Não é que você criou Um personagem De andar a cavalo Não Você nasceu Realmente no berço Do cavalo Nasceu no rancho E tocou a vida assim né É para você ter ideia Meu nome é Felipe Porque quer dizer Um amigo dos cavalos né Então antes eu Tenho foto do meu pai Em cima de uma alazão Antes eu podia andar Com as minhas próprias pernas Os mexicanos Tem uma frase muito legal né Que eles falam Vaqueiro noceace Nasce Esse cowboy nasce né É difícil você encontrar Alguém que depois de velho Encontra o cavalo Geralmente quem mexe o cavalo É ser herança A maior herança Que nós faz É o DNA da família Está no DNA né E aí com essa história Na cabeça Eu acabei Sendo jornalismo Na faculdade E no último ano De faculdade Foi uma coisa muito forte Sabe Eu sempre já especializei No agro Escrever matéria Filmar Coisas sobre cavalo Sobre roça E no último ano Foi uma coisa muito forte Eu falei Imagina hoje no século 21 Você fazer a viagem do suíço Mas filmar tudo né Mostrar Porque 30 km por dia 3 km por hora Aí o sonho se tornou Um projeto Só que eu só tinha um problema Não tinha uma ferradura Tinha um cavalo velho de laço Que eu falei Esse cavalo não vai aguentar Aí vendi o cavalo Aí eu tive que ficar 2 anos No planejamento estratégico Para poder conseguir o dinheiro O equipamento O cavalo O know-how Você arrumou patrocínio Para isso? Patrocínio Uma produtora dos Estados Unidos Comprou o projeto Para me filmar um documentário Até aproveitar Que o documentário Está sendo lançado Agora dia 15 Para a festa do peão de Barretos No Brasil Paralelo Então vai estar na plataforma deles Todo mundo no Brasil Vai poder assistir o documentário Que eu filmei Onde vai estar mesmo? No Brasil Paralelo Na plataforma No streaming Todo mundo pode assistir em casa E aí Anotem aí Para poder Vai ser linda Onde vai aparecer toda a filmagem Tudo que eu filmei Foram 8 anos 27 mil quilômetros 12 países a cavalo Então eu filmava tudo Levava o tripé A câmera As pessoas iam me ajudando E a gente acabou fazendo esse filme Que eu acho que vai inspirar Muitas pessoas a seguir Mas você mesmo Filmando tudo sozinho? Eu mesmo tinha que filmar Tinha que ser o ferreiro O veterinário O cavaleiro E o jornalista O ator E o produtor Exatamente Eu sempre falo Que eu sobrevivi Com o meu cavalo Por causa do planejamento Mas a vida não é engessada Então você chega em certo lugar Que você tem que pegar o planejamento Jogar no lixo E desenhar um rapidamente Isso aconteceu no Panamá Eles não deixaram entrar A parte mais difícil Que eu fiz Não foi a dificuldade Das montanhas Deserto Foi as fronteiras Tem tanta burocracia Tanta corrupção Ainda mais na América Central Ali Para você cruzar Com os cavalos É muito difícil Você pôr o cavalo De um país para o outro O Henrique sabe Trouxe cavalo de burro Lá de fora É quarentena É exame Trouxe de Calgary Trouxe exatamente De Calgary Você sabe a dificuldade Para trazer esse cavalo No Brasil Agora você imagina Alguém chegar com três cavalos Em Honduras Na fronteira Os caras não sabem O que fazer com você Aí não deixaram a gente Entrar no Panamá Tive que fazer contato Com o Ministério da Agricultura No Brasil Fiquei dois meses parado Para poder ver Aonde que eu ia conseguir Entrar na América do Sul Foi aí uma guerra gigantesca Consegui entrar no Peru Para poder continuar a jornada Mas esse foi o momento Esse mudou Mudei a rota Tive que arrecadar dinheiro Os independentes ajudaram muito A BQM E tive que virar Quase um burocrata ali Os cavalos eram Quarto de milha Dois quarto de milha E o Mustang Eu ganhei dois quarts de milha De Montana E o Mustang Dos índios americanos Ali no Novo México Que legal Bom, vocês imaginem Nós estamos falando Num tema Que impressiona Uma pessoa está aqui E simplesmente Ela fez 27 mil Quilômetros A cavalo Imagina o que ele tem Que bagagem que ele tem E que força foi essa Que moveu ele A todas essas dificuldades Que ele acabou De relatar uma delas Nós vamos tirar No decorrer do programa As demais dificuldades E as alegrias Que ele passou Para vocês entenderem Então Vocês vão gostar De continuar Esse programa Porque ele tem Muita história Para contar Fica aí Que vocês vão gostar Por acima de tudo Amor Amor Amém.